Olá, meus caros iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Cargos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje comentaremos sobre uma figura de veras emblemática das artes e tradições iniciáticas, o olho que tudo vê. E, afinal de contas, quais são as faces de interpretação dessa figura mitológica? Qual seria a verdade final? E, principalmente, qual que é o verdadeiro significado deste elemento na tradição maçônica? Iniciando o nosso trabalho de hoje, vamos chamar aqui para as nossas colunas Platão, aquele grande filósofo da Grécia Antiga, que viveu de 328 a 437, mais ou menos, antes de Cristo, e que, em sua conhecida obra, A República, livro 2, nos conta a saga de Giges. Giges era um pastor de ovelhas, ali da Lídia, século VI a.C., cidadão honrado, livre e de bons costumes, excelente filho, pai e marido, não cometia nenhum desguize extremamente ético, seguia a moralidade da época, e a vida ia tocando, ia seguindo tranquilamente. Porém, um dia, Giges notou que ocorreu uma tempestade muito estranha, um raio muito forte incidiu ali no seu pasto e abriu uma cratera. Ele foi lá, motivado pela sua curiosidade, ou pela sua dissimulação, digamos assim, normal nas pessoas comuns, e observou que no fundo daquela cratera havia um gigante. E esse gigante, que estava aparentemente morto ou desfalecido, tinha um anel muito bonito em seu dedo. Giges se apoderou desse anel e começou a utilizá-lo. E um dia, em uma reunião ali entre os pastores, ele percebeu que ao girar esse anel em um certo sentido, ele se tornava invisível a todas as outras pessoas. Ninguém percebia a sua presença. Desse modo, Giges começou a se utilizar desse seu novo poder, uma coisa um pouco metafísica, fantástica, e passou a levar vantagens dessa sua situação atual, dessa sua invisibilidade momentânea, que ele podia utilizar em qualquer instante, em qualquer situação. Resumindo a história, Giges se tornou uma pessoa extremamente antiética, motivada apenas pelos seus interesses, por vícios, não por virtudes. Péssimo caráter, manipulador, estrategista, começou a empreender uma série de atitudes ali, extremamente negativas, cobertas de vício, chegou a tomar o poder do rei da Lídia, e também acabou ficando com a rainha. Será que se fosse um de nós, eu ou você ali, na citação de Giges, usando esse anel poderoso, iríamos realmente usar essa nossa capacidade de invisibilidade para o mal? Sim ou não? Muito bem, meu caro observador ou observado, não se esqueça nesse momento de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, e compartilhe também esse conteúdo. Obrigado! A primeira face do olho que tudo vê é aquela relativa às outras pessoas que convivem conosco. Portanto, se você não tem um anel de Giges, você certamente está permanentemente sob o olhar, primeiro, dos seus familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pessoas dos seus grupos sociais, dos hobbies, a turma da pesca, do clube do Fusca, da igreja, todos estão observando a gente a cada momento, a cada movimento, a cada instante, o que você fala, o que você diz, a forma como você se apresenta, como que é o seu cavalo, sua armadura, sua espada, os olhares das pessoas em volta de nós, tudo enxergam na nossa vida social, política, pública. E agora, meus amigos, no século XXI, o poder desse olhar que tudo vê, social, foi amplificado de forma exponencial, com o uso da internet, do mundo virtual, das redes sociais. As pessoas agora podem refletir, analisar e julgar a nossa imagem, o nosso comportamento, nesta nova realidade em que somos apenas um conjunto de dados, avatares, expostos ao olhar de todos. A segunda face do olho que tudo vê, é a face da polis, ou seja, da civilização, da sociedade organizada. Existe uma teoria, difundida entre muitas correntes filosóficas, de que o Estado, só foi criado, para possibilitar a convivência, mais ou menos civilizada, harmônica, entre as pessoas, para não virar uma selvageria, para que os seres humanos não se transformem em lobos, em meio a ovelhas. Para isso, é necessário que exista um sistema de vigilância e punição, como dizia Foucault, extremamente efetivo. Portanto, existem diversos órgãos fiscalizadores, da nossa atuação aqui, enquanto cidadãos. Agora, extrapolando um pouco a condição, de pessoa física, de filho, marido, pai, vizinho, como era o caso, na primeira face do olho, que já comentamos. Nesse momento, somos apenas, um CPF, um dado ali, no IR, ali, nas controladorias, nos órgãos de vigilância, órgãos de fiscalização, profissional, na prefeitura. De qualquer modo, todos também estão, com seus olhares, que tudo vê, sobre as nossas contabilidades, sobre as nossas planilhas, atuações, e também, para verificar, se não estamos degenerando, para o caos, se não estamos nos transformando, em delinquentes, contraventores, foras da lei, porque sabemos, que o espírito humano, quando em liberdade plena, tende, muitas vezes, a entrar, nesse mundo, de trevas, aquele cenário apocalíptico, de cada um por si, e Deus para ninguém. A terceira face, do olho que tudo vê, é aquela face, digamos, espiritualizada, teológica, dogmática. É o olho, chamado, em entidades ciências, de olho do grande arquiteto, do mundo, do universo. É atribuição, desse controle, de vigilância, e eventual punição, ou bonificação, por uma entidade, metafísica, transcendental, fora de nós, que exerce, um poder, tanto de controle, quanto de vigilância, de observação, sobre todos os nossos, atos, palavras, e pensamentos, do passado, do presente, e do futuro. A crença, de que estamos, sempre, sob o olhar, de uma entidade, extremamente poderosa, onisciente, é uma ferramenta, simbólica, digamos assim, um instrumento, extremamente eficaz, poderoso, e que realmente, exerce um controle, digamos, mantendo todos, mais ou menos, no caminho, da retidão, da virtude. A quarta face, do olho que tudo vê, é aquela, que faz referência, ao nosso ser, digamos assim, mais interior, a nossa psique, a nossa alma. Existe, uma teoria, defendida por alguns, pensadores, místicos, e até, filósofos, digamos assim, de que haveria, no nosso interior, na nossa consciência, nos planos mais profundos, ali, da nossa noção, da realidade, ou de nós mesmos, algum órgão, que nos avisa, daquele, sinal, amarelo, ou vermelho, quando começamos, a sair um pouquinho, da linha, pisar na bola, não agir, como bons meninos, digamos assim, é a chamada, por exemplo, consciência, o superego freudiano, algo nessa linha. Todos nós, temos essa noção, de que, muitas vezes, não agimos, da forma mais adequada, mesmo, com todo o discurso, toda a retórica, justificando, ah, fiz isso, porque foi necessário, não tinha outra opção, o que você faria no meu lugar, e assim por diante, fica sempre, aquela, sensação de mal estar, algo incômodo, quando você, realmente, vai pelo caminho do vício. todos nós, seres humanos, temos essa noção, essa consciência, daí que vem, aquele termo clichê, do peso na consciência, você começa a ter insônia, tem que tomar tarja preta, começa a ficar nervosinho, às vezes, porque você tem a plena noção, de que não agiu bem, naquele momento, naquela situação, numa fase da sua vida, ou durante toda a sua vida, que seja, deste controle interior, da nossa mente, subconsciente, inconsciente, você não escapa. A quinta face, do olho que tudo vê, é aquela face relativa, ao eterno, a nossa história de vida, como será, que a nossa figura pública, e também privada, vai se integrar, ao grande projeto arquitetônico, de construção, de elaboração, do mundo, do universo, se tivermos, uma conduta, boa, ou não tão boa assim. Esse tipo de preocupação, de reflexão, não afeta, todas as pessoas, apenas aquelas, que digamos, tem uma certa iluminação, ali, em relação, a sua percepção, de vida, de existência. A pessoa, por exemplo, que faz o bem, eventos filantrópicos, não pensando no marketing, não pensando, em parecer bonzinho, para a família, para os amigos, para o grupo, para a sociedade, e sim, para que, depois, ao longo de toda a eternidade, aquele ato, que fique, eternamente, gravado, cristalizado, no tempo, no espaço, nas areias, em ampulhetas, da existência, como algo positivo, algo bom. Portanto, quem tem essa capacidade, de enxergar, a sua própria, conduta, performance, nessa perspectiva, do quinto olho, da sua figura, perante o eterno, e o infinito, realmente, está numa condição, de fazer, menos mal, para trazer, mais justiça, do que injustiça, para o mundo, e para as pessoas. Meus caros, agora, respondendo a pergunta-chave, na maçonaria, qual é, o verdadeiro significado, do olho, que tudo vê? Jamais, a doutrina maçônica, qualquer estudioso, qualquer obra, ou, linha de pensamento, da maçonaria, vai dizer, para você, se você for um maçom, ou mesmo, a pessoa de fora, que aprecia, esse tipo de, cultura e de arte, olha, o olho que tudo vê, é o olho, das pessoas, em volta de você, a primeira face, ou a segunda faceta, do estado, existe um órgão, que controla você, que tem que, deixar você, ali na linha, de acordo com o gays, regras, landmarks, também, obviamente, não existe, uma associação direta, entre o olho que tudo vê, na maçonaria, e o olho da terceira face, o teológico, o religioso, se assim fosse, a maçonaria, seria uma entidade, de fé religiosa, e isso sabemos, que não ocorre, a sublime ordem maçônica, também, não tem a pretensão, de obrigar ninguém, a assumir, uma conscientização, um grau, ali, de compreensão, de seus erros, e acertos, não, agora, eu tenho uma consciência, de que eu vou andar, sempre na linha, como nos ensina, a quarta face, e também, em relação, a quinta face do olho, relativa, a sua história, como ficará, você, a sua figura pública, na lembrança, de todos, da civilização, do mundo, pelo tempo eterno, infinito, também, não é, nenhuma, forma, de pedagogia, ou de pretensão, da ordem maçônica, mas, em relação, aos maçons, em si, aí, é diferente, porque, cada um, deve, sim, assumir, uma dessas facetas, dessas perspectivas, de interpretação, que melhor, convier, a sua noção, a sua condição, existencial, cada maçom, então, completamente livre, para buscar, o caminho, a interpretação, que mais satisfizer, que mais contentar, seus ânimos, targa mais paz, e a humildade, a sua condição de vida, muito obrigado, por ter assistido o vídeo, até aqui, não se esqueça, de dar um like, se você gostou, compartilhe esse conteúdo, e se inscreva no canal, muito obrigado, grande abraço,